Quero ir na fonte do teu ser e banhar-me na tua pureza Guardar em pote gotas de felicidade, matar a saudade que ainda existe em mim Afagar teus cabelos molhados pelo avalho que a natureza rega Com a desfutileza que me fez a perfeição, deixando a certeza do amor no coração Deixa eu te amar, faz de conta que eu sou o primeiro Na beleza desse teu olhar, eu quero estar o tempo inteiro Deixa eu te amar, faz de conta que eu sou o primeiro Quero saciar minha sede, no desejo da paixão que me alucina Vou me embranhar nessa mata só porque existe uma cascata que tem água cristalina Aí então vou te amar com sede, na régua, na rede, onde você quiser Quero te pegar no colo, tá no solo e te fazer mulher Quero te pegar no solo, tu deixa no solo e te fazer mulher Deixa eu te amar, faz de conta que eu sou o primeiro Na beleza desse teu olhar, eu vou ficar o tempo inteiro Deixa eu te amar, faz de conta que eu sou o primeiro Já tive mulheres de todas as cores, de várias idades, de muitos amores Com umas até, sempre o tempo fiquei, pra outras apenas um pouco me dei Já tive mulheres do tipo atrevida, tipo acanhada, do tipo vivida Casada, carente, solteira, feliz, tive donzela e até meretriz Mulheres cabeça e desequilibrada, confusa de guerra e de paz Mas nenhuma delas me faz tão feliz como você me faz Procurei em todas as mulheres a felicidade Mas eu não encontrei, fiquei na saudade Foi começando bem, mas tudo teve um fim Você é o sol da minha vida, a minha vontade Você não é mentira, você é verdade É tudo que um dia eu sonhei pra mim Você é o sol da minha vida, a minha vontade Você não é mentira, você é verdade É tudo que um dia eu sonhei pra mim Já tive mulheres de todas as cores, de várias idades, de muitos amores Com umas até, sempre o tempo fiquei, pra outras apenas um pouco me dei Já tive mulheres do tipo atrevida, do tipo acanhada Tipo vivida, casada, carente, solteira, feliz Não é até meretriz Mulheres cabeça e desequilibrada, confusa de guerra e de paz Mas nenhuma delas me fez tão feliz como você me faz Procurei em todas as mulheres a felicidade Mas eu não encontrei, fiquei na saudade Foi começando bem, mas tudo teve um fim Você é o sol da minha vida, a minha vontade Você não é mentira, você é verdade É tudo que um dia eu sonhei pra mim É tudo que um dia eu sonhei pra mim Procurei nas mulheres a felicidade Mas não encontrei, fiquei na saudade Foi começando bem, mas tudo teve um fim Você é o sol da minha vida, a minha vontade Você não é mentira, você é verdade É tudo que um dia eu sonhei pra mim É tudo que um dia eu sonhei pra mim